Meu nome é Pamela, a gente trabalha com moda praia. A gente começou no online, a gente começou em torno de 10 anos, quando praticamente era macro. Então, era tudo muito mais fácil, o engajamento era totalmente diferente, era outro mundo do que é hoje. Aí, conforme veio a pandemia, a gente procurou mais se fortalecer. Quando a gente migrou para a Sabrina, que a gente estava com 500 mil seguidores, o nosso faturamento era em torno de anual de 8 a 9, a gente conseguiu praticamente dobrar o nosso faturamento, com as estratégias e aplicações dela. Praticamente, a gente mudou 70% da parte de estratégica, logística, tudo que a gente adquiriu dentro do programa da Sabrina. O que mudou a virada de chave para a gente foi as estratégias. As estratégias, o marketing e o tráfego. Já indicamos para várias pessoas e um ponto-chave para a gente, que foi uma virada, foi a nossa Black Friday de 2022. A gente teve uma 2021, o primeiro dia a gente faturou em torno de 400 mil reais. Em 2022, a gente veio, aplicou planilha, aplicou tudo o que a gente aprendeu e demos uma reviravolta. No dia da Black, a gente conseguiu vender da Black inteira em torno de 800 a 900 mil. Só tem resultado quem faz.